Isso aqui é bacon, viu? Isso aqui é carne de porco O porco é bacon E hoje eu vou comer bacon, viu? Com pipoca Com pipoca e o rabo do porco Enquanto eu não comer o rabo desse porco eu não sou cego Aqui ó, olha A gente já trouxe aqui que a gente quer comer pipoca Olha aqui é bacon, bacon Bacon Aí é bacon, viu? Vamos comer pipoca Vamos comer com pipoca Agora eu não penso que eu vou esquecer o rabo do porco Enquanto eu não comer o rabo do porco eu não sou cego Mas dá para roubar aí, meu irmão E mete o dedo aí, meu irmão Tem um selinho aí embaixo aí e mete o dedo nessa porra aí E hoje aqui a perra vai comendo seta aqui Hoje eu estou meio embucetado Um alô aí para Pedro Frar De Petrolina Pernambuco Pernambuco Um abraço aí, meu querido E mete a vara de lá para cá que ela vai te matar, viu? Quero mandar um salvo aqui para Natanael Santos Ele não disse o local Mas um abraço para você aí Nathanael Nathanael Senna Um abraço para você aí Tamo junto Valeu João, se liga aí nessa cadeirazinha aí Que está aí com o João Oficial Ela está à venda, viu? Você se interessar Pode entrar em contato com ele aí A cadeira aí, ó Parece até uma nave Mas é a mesma coisa que você está numa nave Aquele carrão Aquele que Neymar tem Aquele bichão tem Aquele carrão lá, valeu? E aí galera, quer uma Ferrari dessa aqui? Uma Ferrari dessa aqui para dar de presente Para comprar para conforto Assistir um filme Trabalhar Jogar um game É a mesma sensação de você sentar numa Ferrari Se você quiser saber como compra, como adquire Eu tenho um vídeo aqui na descrição do vídeo Que ensina meio direitinho Como se compra, como se monta E meu irmão vai ensinar você Como adquirir uma cadeira dessa E para o conforto do seu lar Conforto do seu game Conforto do seu trabalho Adquira sua Ferrari Hoje a gente come Bacon De porco Com pipoca Viu? Hoje eu como Viu? Hoje o gavião com o porco Hoje o gavião come porco Viu? E depois eu vou comer a rabada Assada na brasa Ei rapaz, vocês estão reparando aí Que está faltando um cara aqui do elenco aqui Que é um Ninhoinho 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 foi comer rapaz Já demorava Vou lanchar Dizer que talvez pegue o segundo tempo Talvez Se você sentia a falta dele aí Porque ele foi comer Foi dar uma curtida por aí Que ele disse que ele estava muito estressado ontem Por causa do jogo Deu muito sono Aí ele disse Eu não gosto de jogo não Vou lanchar Quero dar um alô aí Mandar um alô aí Pra Decinho aí Lá da Três Corações Café aí ó CD Natal aí Um abraço aí Flamenguista Caraca meu É que é da Uminha Pô viu? Tá apanhando a peste Põe? Vem Danilo Vem para a mão Sacado o Corinthians Pelo Palmeiras rapaz 14 minutos meu amigo É um bombardeio igual a guerra Que tá acontecendo Nada a cara do caralho Puta É isso Cássio É Meu irmão Ah segura a pateca Que o Palmeiras tá com a porra E agora Vai 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 Bora Coríntia Bora Vamos reagir Ali ó Vamos reagir Ele Pega Põe Irmão Que porra de chute foi essa Que porra É isso Olha aí Vai ver se a bola caiu aqui Aqui a bola Vem buscar aqui A bola Qual é a maior chance do jogo Do Corinthians né É do Corinthians É do jogo né do Corinthians Ele deu certo Qual é naerta Vai Sai Aviado Pulli Run Vai prasta Vai passar Vai for a aula Vai passar Vai quer vendedora Olha o jogo diferente aí. Já passou o sono, já passou o sono. Não mano, tu imagina a bola só na minha cabeça que é aquele chute fino. Não, pô. Chute um irmão. Já vai ser, será que vai ser um golaço. É, mas aí já pode cantar. Quase que deu o jujo. Aqui tá livre, tá livre. Olha, olha, é merda. Tô empolgando. O jogo é roxar, cara. É o tamanho. É o único, mano. Isso é jogo, isso é jogo. Vai, deixa o senhor da c****, meu irmão. Vai, sério. Vai deixar o Palmeiras fazer isso, é? Aaaaaaah. Tu viu o narrador? Esse aqui foi feio, né? Essa porra faz que é Palmeiras, né? Esse narrador. Deixou, deixou. Esse juizinho aí. É a idade desse homem aqui, tem 20 anos só. É, esse juiz aí. Esse juiz aí, esse juiz aí. Esse juiz aí, se não botar cartãozinho para fora aí. O cara, vamos meter a mão no meio da cara dele. Falei o que você é, meu irmão? É, que cavaleceu com o torreiro. Aí é pedro, papai. Foi pedro de mil aí. Pô, Gil. O povo não bota a mão no cara aí. O que ela não faz não, meu irmão? Nada não é não, pô. Isso é robador burro. Seu zagueiro burro. Fraldinha. Porra, meu irmão. É só secar o cara. Uma porra dessa aí, meu irmão. Já joguei bola. Joguei injustamente de zagueiro. Uma porra dessa aí. É só para o cara secar, meu irmão. Deixa a mão, sabe para quê? Para roubar a galinha na semana santa, meu irmão. Aí você empurra-se na cara do caralho. Porra, não é para cá. Camarada, dois caras, meu irmão. Dois caras. Dois caras. Aí o camarada poderia secar o cara aqui. Aí dando as mãos no pescoço do cara. Arrancar a cabeça do cara, é? Porque dois caras. É só você secar o cara, meu irmão. Deixa a mão aí para quando tu for roubar a galinha. Botei mais do pescoço do cara. Dá noas mãos, Gil, pô. Dá noas mãos na cara. Ei, Gil, é fraldinha. Gil, é fraldinha, Gil. Vai. Vai ver mesmo. Ah, burro da porra, Gil. Vai ser burro assim, não é? Vai comer carro com meu pão com esse rei, filho de ra... O Davi não faz o cara, mano. Mas vem a pedra. Dessa vez é pedra. Vamos pagar de caralho. Eu sei que estou jogando porra nenhuma. Vamos fazer gol lá na trave lá, meu irmão. Esquece o juiz. O juiz já deu, pô. Esquece o juiz, meu irmão. Vamos, por favor, jogar bola. Vamos fazer gol lá, ó. Ah, o cara está dando as mãos na cara do cara aí. Errando a cabeça do cara. Não sei se quer o quê, porra. Desiste dela, pô. Isso é errado, Paulo. O cara botar a porra da mão lá na cabeça do cara. Aí eu vi logo aqui. Eu desiste, meu irmão. Quando o cara botou assim, meu irmão, pra frente. Nessa... Quer rebater ele? Venga? É, quem bate toda a vida é ele. Mas nessa vez ele perde. Cássio pega. Vai, perde. Que mestre também bate bem e perdeu. Perdeu! 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 Pera aí rapaz! Pera aí porra é só vai assim é? E limão, só vai limão é? Limão, limãozada! Essa porra não perdeu, não perdeu não Paulo! Não, o Gabigol também não perdeu, não perdeu. Mas os dele é aquele perdo que eu tenho nem como pegar, olha! O Gabigol, o Gabigol é daquele que não caca a caga. É aquele que é tirando o rosto, esse daí ó o jeito que ele bate. É pai, tem jeito não pai! Tá melhor meu irmão, tá ganhando um jogo ainda não! Ainda não tá ganhando, ainda tem muito tempo aí Tá saindo logo, meu Olha aí, ó Ainda vai comer bem com esses caralhos Esse negócio não Vai pra ver Vou virar o jogo E esse aí tô assim mesmo, olha a largura Peguei um gol na cara e o gol O cachorro tô lá pra escanteir a bola A chance cara do Corinthians Aí ganharam um gol de planta aí Gil deu milho Esse chibata Deu milho da pipoca Saca a cabeça, a cabeça é a cabeça De um caralho Saca essa Não morreu a porra do palmeiro pra perder uma não Aí você se fode Bota cartão aí Eu tô abagucado os jogos Bicho da cara de rapariga Porra, não morre pro cartão Os camaradas daqui a pouco vai dar na cara Nela aí, pô É, ele é bem de ruim Jogar de cara lá, ele tá bagunçado o jogo, pô Botaram um calma nem de ruim pra apertar um clássico Não, meu irmão Tu deve estar no cartãozinho pra cada um do cada lado aí É Já tá o negocinho bem calmozinho, pô Dá pra isso, Willa Já mandei um gol Ai, pra puta Cara de rapariga Porra aí Abre dessa porra O melhor jogador do Corinthians é o Willa O Willa o caralho, essa porra Tá com cacete, é o segundo gol de Palmeira Se é rapariel Se passa é assim a bolada Até quem pique, Gil fez alguma coisa Olha, tem mais ali, ó Vai, olha aí Eu vou falar Eu vou falar, mas é merda Olha, cara Perdeu o rolê de perder algum O rolê não Foi, mas eu sou o baixinho Foi o único, pô Só o baixinho, pô Foi o baixinho O Gil tirou Pitty, Gil Olha aí 35 minutos do segundo Do primeiro tempo Agora que eu vim falar É mosquito Se é mosquito da dengue Ou é muriçoca Que tá mordando minhas pernas aqui Esses caralho É... 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 É boba É boba É boba Bum Cadê Neto? Cadê Neto? Neto da puta, sabe? Aqui Neto tá vivo Palmeiras tá... Palmeiras tá... Palmeiras tá... Palmeiras tá... Não, Palmeiras tá com a peça Ai, 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 ai Não, ai Tem que ser realista, meu irmão Caralho... Ou que eu sou framenguista Ou que eu sou framenguista Eu vou dizer que o framengo roubou bem Onde é que o bichinho Eu vou ligar pro gol Foi o melhor do campo, pô Esse caralho Sabe que ela não chega a ver Agora que o cara Fazer o gol de pé Agora é o melhor do tipo É... Isso não é o pé não, meu amigo Isso é uma canoa Daqueles que o cara Peça cair no rio Pra ter rio Ai, ai, ai O pé não é a ruda A raiz Ei, é verdade Dentro da agro não se afunda não Os cantam o Roger Guedes, mas o burilo também Arrasa, hein Arrasa aí Olha aí, olha aí Arrasa aí Tem que cantar o Roger Guedes Pênalti 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 O porco Olha Vai empatar Até que enfim O Palmeira vai seguir o gol Levar um gol Pênalti É Pênalti 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 Pênalti